Abertura Cuidado, Bia! Opa! Ai, valeu, Luca! Ia sujar minha roupa! Eu não tava pensando na sua roupa, mas na pobre da lagarta que ia morrer esmagada. Agora você também protege lagartas? Sim, todo animal é sagrado. Até formiga? Claro! Mas e aí, Guto? Conta logo como foi a manifestação. Ah, foi demais! Sua tia Vera tava lá. Pena que não deu pra você ir. Tinha um monte de gente, televisão, jornal... Um grupo de ativistas fez hoje uma manifestação pedindo a investigação e punição pela morte por envenenamento de animais na cidade. Nosso repórter nos teve lá e entrevistou alguns manifestantes. É uma covardia assassinar animais indefesos. Muitos cães e gatos vivem abandonados nas ruas e se tornam vítimas de pessoas desequilibradas. A prefeitura não está cumprindo o seu papel de fiscalizar o comércio de venenos e de controlar a população de cães e gatos. Controlar como? Promovendo campanhas de educação, castração e adoção. Obrigada! Apesar da chuva que começa a cair aqui no centro, os manifestantes anunciam que permanecerão no local até a chegada do prefeito. Covardia mesmo! Imagina envenenar esses amigões! Olha aqui, Lúcia, a realidade é que existem animais que foram feitos para a nossa alimentação. Que absurdo, pai! Filha, não dá para comparar um cachorro com uma vaca. E por que não? Só porque o boi não está pertinho de você? Olhando nos seus olhos, tudo bem pagar para alguém matar ele? O direito à vida é igual para todos, pai. Os animais nascem para viver a vida deles e não para servir a gente. A Lúcia está exagerando. Já está passando dos limites. Isso é coisa da sua irmã que fica botando minhoca na cabeça dela. Ah, não sei não, Reinaldo. Será que a Luca não tem razão? Ora essa. E ainda essa história dela não comer mais nada de animais? Nem carne, nem leite, nem ovo, nem queijo, nem nada? E daí? O médico me garantiu que a saúde dela está excelente. E se você quer mesmo saber, eu estou preocupada é com você. Você vive cansado e agora está cada vez mais nervoso, irritado. O que foi aquilo de sair da sala daquele jeito? Que intolerância! Ana, desde o tempo da nossa bisavó as coisas já eram assim. Todo mundo sempre comeu essas comidas e não existia esse negócio de não ser ético nem saudável comer animais. Agora vem esse povo dizer que está tudo errado e eu é que tenho que engolir. Não é uma questão de engolir. O mundo está muito diferente, Reinaldo. A gente não pode comparar com o tempo da nossa avó. Hoje existe uma indústria por trás de tudo isso. E eles não estão pensando na nossa saúde nem nos animais. Eles só pensam no lucro. Mas, querida, todo mundo não come carne? E todo mundo não está doente. Ah, tá, Ana. Mas o que a gente pode fazer? Hum, não sei. Mas acho que a gente devia procurar mais informação sobre esse assunto. Ao invés de ficar brigando com a Luca. Não sei. Não sei. Tchau.